A ADA, a Associação Defensora de Animais, está precisando de ração de cães, gente, ajuda. Cães e gatos, tá? O telefone lá é 8456-4662. Se alguém puder ajudar, por favor, estão precisando de ração para cães e gatos. Não tem loterias? Sete horas agora e... 47 para 48. Quina, concurso 4.235. Os números sorteados foram 13, 23, 37, 40 e 63. É que tá devagar. Dupla Sena, concurso 1.570. Primeiro sorteio, 11, 14, 17, 34, 37 e 40. Segundo sorteio, 09, 22, 38, 42, 44 e 46.